Essa questão de rede social também é uma coisa que muitas vezes atrasa muito, cara. É, a pessoa fica ali muito voltada pra rede social o tempo todo. A pessoa fica ficcionada nesses artistas aí, cara, que o cara esquece a própria vida, o cara pega o telefone. Você viu o que o fulano tal fez? Sim, sim. Então, a pessoa que não tem, ele acompanha muito a pessoa que tem, cara. Não, e rede social, celular, internet, tem um poder de segurar a atenção da pessoa ali que o cara vai passando e ele nem percebe o tempo. Quando ele vai ver, o cara passou uma hora, duas, três... Sabia que muitas vezes, cara, a censura podia voltar um pouco, cara? Ih, rapaz, aí você pegou pesado. Sim, cara. De que forma? De qual contexto? Sei lá, cara. Essa questão de rede social, cara. O negócio tá... Rede social, televisão. Eu acho que as coisas estão muito descincaradas, Del. É mesmo? E aí, você acha que deveria ter um controle sobre isso? Isso influencia muito. Entendeu? Isso influencia muito, cara. Eu penso que deveria ter algum tipo de controle, entendeu? Até tal horário. Devia ter alguma coisa que controlasse isso. Porque eu vou falar, eu tenho um filho, cara. Tenho dois filhos. Eu tenho um filho que três horas da manhã tá acordado. Assistindo não sei o que na televisão. Oito anos. É oito anos? Oito anos. A escola acabou pra ele. Sim. Tá lá assistindo TV. Tá sendo lá. Sim. Entendeu? Então, é o seguinte. E aí, acaba... Tipo assim... Assim como ele, tem milhões no país inteiro naquele momento. Milhões são muito, cara. Então, sei lá, cara. Eu penso que... O único meio de a gente mudar tudo isso... Vou voltar a falar. Sim. É através de educação, é através dos políticos olharem os menos favorecidos com um olhar mais sensível. Entendeu? É. Obrigado.